E aí, você quer aprender como resolver um exercício como este, em que você vai ter potências com expoentes negativos? Então, fique aqui nesse canal Bem Físico Nunes, acompanhe comigo, eu sou o professor Benjamin, e vou mostrar como resolver um exercício como este. Temos aqui que calcular o valor de 3 elevado a menos 1, mais 5 elevado a menos 1, dividido por 2 elevado a menos 1. Então, esse valor é, nós temos aqui as opções, vamos fazer os cálculos e obter um desses valores. 3 elevado a menos 1, nós podemos expressar isso aqui da seguinte forma. Bom, esse sinal negativo, ele representa uma inversão, ou seja, o que seria inverter? É você pegar essa base, que é o 3, e fazer 1 sobre ele. Então, aqui vai ficar 1 sobre 3, aí mais, a mesma coisa aqui, o sinal representa uma inversão. Então, aqui vai ficar 1 sobre 5, tudo isso dividido por 2 elevado a menos 1, é a mesma coisa aqui, 1 sobre 2. Agora, nós temos aqui frações, então vamos trabalhar essas frações. Aqui em cima nós temos uma soma de frações. Então, nós podemos fazer assim, multiplicando em x, aqui vai ficar igual a 1 vezes 5, dá 5, aí mais. 3 vezes 1 dá 3, tudo isso dividido por 3 vezes 5, dá 15. Então, nós multiplicamos aqui o cosado para obter o numerador e multiplicamos aqui os dois denominadores para obter o valor do denominador. Isso tudo vai estar dividido por 1 sobre 2, vamos fazer a soma 5 mais 3, que é igual a 8, 8 sobre 15, tudo isso dividido por 1 sobre 2. Temos aqui agora uma divisão de frações. Essa aqui é a primeira fração, essa aqui é a segunda fração. Então, o que fazer? Nós vamos transformar isso aqui em uma multiplicação de fração. Conservando a primeira fração, 8 sobre 15, e multiplicando ela pelo inverso da segunda fração. Então, 2 sobre 1. 8 vezes 2 vai dar 16, e 15 vezes 1 dá 15. Então, o resultado é 16 sobre 15. Então, está aqui a resposta. E aí, gostaram? Então, se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve aqui no canal Bem Físico Nunes. Valeu, até a próxima pessoal! E aí, vamos lá! 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 E aí, vamos lá!